2024, eu tava pensando de que maneira eu poderia ajudar ainda mais vocês no vestibular. Foi que eu pensei, se toda quinta-feira, às 10 horas, eu postar uma dica pro Enem, mas não é qualquer dica, é aquela dica que vai na ferida, é aquilo que cai realmente. E logo depois, eu disponibilizar o material em PDF, no exercício pra você, com foco no Enem. Só que ainda vou além disso. Eu vou liberar uma comunidade gratuita pra vocês. Então, galera, eu vou deixar num link aqui, ou num card aqui, para vocês, tá? Uma comunidade gratuita. Primeiro, você vai direto pra questão, e lá você vai fazer um pequeno cadastro. Lá você vai poder interagir com outros alunos, tá muito legal. Eu criei alguns tópicos lá na comunidade. Então, a única coisa que eu peço pra vocês é o quê? Curta esse vídeo, espalha o máximo pra... Ajude o canal, curta tudo que você puder. Então, comenta, participa da comunidade, manda no grupo dos amigos. Então, ajuda o canal. É a única coisa que eu vou te pedir. E toda quinta-feira, às 10 horas, eu vou estar aqui. E eu conto com a presença de vocês, deixando aquele like. Boa dica pra vocês. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa dica, dica 3, a gente vai falar sobre sistema circulatório ou cardiovascular. Deixa eu sair da frente pra você bater aquele velho print. Deixa eu te mostrar, galera, uma coisa que é muito importante, logo depois de fazer exercício, tá? Que é a parte de válvulas ou válvulas. Não sei se você já ouviu falar delas e o Enem, recorrentemente, ele já cobrou sobre isso, tá, galera? Toda vez que você ouvir falar sobre válvula... O objetivo da válvula, Kennedy, o objetivo da válvula é quando o sangue, ele passa por ela, ele não retornar. Ou seja, não tem o que a gente chama de refluxo. Onde é que a gente pode encontrar válvulas? Onde o sangue, ele passa e ele não tem que retornar. A gente pode encontrar nas nossas veias, o que a gente chama de válvulas venosas. Tanto que existe até no Enem, você vai ver uma questão, onde tem um experimento clássico, onde a pessoa, ela consegue fazer um experimento aqui, mostrando alguns vasos, né? E ela fechando aqui um vaso e o sangue, ele acaba ficando com espaço aqui e não retornando. Isso é porque, por exemplo, se eu tapar aqui, o sangue, ele não vai retornar. E isso é devido ao que a gente chama de válvula. Qual a importância de eu ter válvula, exemplo, em veias e não ter artérias? Na verdade, eu encontro válvulas em artérias, cuidado, galera, só dentro do coração. Eu encontro válvulas em artérias só dentro do coração. Já vou mostrar isso para vocês. Mas fora do coração, a gente encontra em veias e não encontra em artérias. Por quê? Primeiro, bora relembrar aqui um coração de forma simples, tá? O coração, ele tem quatro cavidades, tá? Já que a gente está falando sistema circulatório ou cardiovascular, dá uma lembrada aí. E lembra, não é como você olha para ele, mas é como ele está de frente para você. E esse lado é o lado esquerdo, esse lado é o lado direito, tá? Aqui eu tenho uma cavidade chamada de átrio esquerdo. Aqui embaixo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Tudo bem? Galera, olha que interessante. A gente tem uma artéria que sai aqui do ventrículo esquerdo, chamada de artéria aorta. Por sinal, ela é a maior artéria do nosso corpo. Agora, olha que interessante. Aqui dentro do coração, quando o sangue vai sair pela artéria aorta, existe uma válvula ou válva dentro aqui da artéria aorta, só que, só que. O objetivo é, quando o sangue passar, ele não retornar. Qual o nome dessa válvula cardíaca, Kennedy? O nome dessa válvula, ela é chamada de válvula aórtica, porque ela faz parte da aorta, ou também chamada de semilunar. Por que semilunar? Porque ela parece uma, meio, uma lua, basicamente, tá? Essa artéria aorta, ela vai levar sangue oxigenado, ou seja, rico em oxigênio, sangue arterial, pra todo o nosso corpo, tá, galera? Só que, da feita que vai pra todo o corpo, não vai ter mais válvula. Então, dentro de artérias, fora, eu não tenho mais válvula, tá? Tudo bem? Beleza? Vai pra todo o corpo. A artéria, geralmente, sai do coração. Aí, vai pra todo o corpo. Quando vai voltar, exemplo, tá voltando, geralmente, veia, quando tá indo para o coração, saindo por artéria do coração, e tá voltando por veia. Imagina que uma veia, ela tem que ir contra uma gravidade. Você já ouviu falar de varíze, né? Eu não sei se você sabe que, muitas vezes, a varíze, como é que ela acontece, Kennedy? Eu tenho varíze, tá, galera? Até fotogenético, hereditário, tem na minha família. Mas como acontece? É, muitas vezes, o problema nessa válvula. É porque você tá com algum problema nessa válvula e acaba tendo refluxo do sangue. Então, não é tão legal. Então, a válvula é muito interessante indo em direção do pé ao coração, que são pelas veias. E não é só as veias que tem, mas também os vasos linfáticos. Já ouviu falar do vaso linfático? Serve pra drenar o nosso corpo. A gente tem aulas. Tem uma aula completa de sistema circulatório, tá, galera? Aqui no YouTube. Mas a gente tem também sobre o sistema linfático. Show? Galera, a gente tem também do lado direito do coração uma artéria chamada de artéria pulmonar. Ela vai pro pulmão, é claro. Mas olha que interessante. Quando o sangue sai aqui do ventrículo direito pra ir pro pulmão, existe também uma válvula, ou válvula, que fica bem aqui, ó. Que o objetivo é o sangue ir e ele não retornar. O nome dessa válvula cardíaca é chamado de válvula pulmonar. Ela tá numa artéria, tá, mas apenas dentro do coração, também chamado de semilunar. E a gente tem mais, ou seja, o coração tem quatro válvulas. Não tô falando cavidade, tá? Quatro válvulas. A gente tem outras válvulas também. Quando o sangue, olha que interessante, ele tá aqui em cima, no átrio esquerdo, e eu tenho aqui o que a gente chama de contração. E ele vai aqui pra baixo para o ventrículo, ele passa por uma válvula também. A válvula desse lado, aqui do lado esquerdo, ela é chamada de mitral, ou também chamada de bicúspide. Olha que interessante. E a do lado direito tem, que vai do átrio direito para o ventrículo esquerdo, ela é chamada de tricúspide. Tá certo? Tá, tá certo. Porque ela tem três cúspides. Então isso aqui, na verdade, o objetivo é só mostrar um geralzão. É um resumo, dá vontade de falar muita coisa, mas a gente tem aula completa aqui no YouTube, tá? E já corre lá para o PDF. O objetivo é fazer exercício, galera. Pegou aqui, já corre lá para o PDF. Eu vou deixar o link aqui embaixo para fazer. Aguardo você na próxima dica. Beijão para você.